E a Nurse do Fadezada, sem renderizar, Nurse de jogo, já tá ali procurando na área do Corrupt, ver se tá tudo certo, tá tudo certo, vamos começar aqui, né? Tá procurando já o pessoal, vamos ver a visão deles, como é que tá, o Bai já tá ali já Stealth, se escondendo, né? Pelo menos já sabe que tem um Corrupt, o time já deve ter dado a Cal, ele é um full parada ali, Stealth, Rammus também tá atrás de uma pedra, De Felpa é ali, escondidinho na Madia Goldin, me parece, se Fadezada não tem a menor noção de onde o pessoal tá, tá procurando, vendo se acha alguém, alguma informação, e agora não achou ninguém. Cadê? Vai brincar na direita da Kutawa? O pessoal não quer aparecer, tão se escondendo, tão sabendo que tão fazendo nem se esconder contra o Manacino Corrupt, eu tô dando alt-tab toda hora, a barata deve estar puto comigo agora. Ah, eu não acho. E achou a Claudete, vai começar a Chaser, vai cancelar o Link, vai brincar, ele ficou acertando o final da faquinha, e aí a Claudete vai pra Chaser. Vai brincar na esquina, a minha só voltar, atinha a Dead Hard, eu sou a Dead Hard precoce, e Fialp vai ao chão. Vai ser o primeiro gancho aí da Klau, fornecendo dois pontos ao Fadezada. Aí dois pontos de gancho aí do Fadezada, ele foi de Basement, vai ser a comissão de ali, o Milão começou outro, e o Rammus tá no início de outro. O Fadezada ainda tá ali embaixo, no Basement, pelo menos vendo se tem alguém ali. Lincou no jeito da frente, agora vai dar uma facilitada pra ele achar o pessoal. Achou ali a Kete, terminou o gerador, conseguiu o primeiro hit já. Cadê? Vai brincar na esquina, a Kete não voltou. Conseguiu pegar lá no Pagetz, vai ser mais um, mais dois pontos de gancho. Opa, atiraram, tô até aí. Vamos ver qual é o teu atirar, e tiraram o Terno Assombrado, e a Blink e o outro, porque ele tá no momento errado. Vai ver, cancelou o Blink, não tinha visto a Mag, mas agora a Mag vai ao chão. Dois no chão, um acabou de sair do gancho, aí vai jogar, não, pega a Mag, vai garantir mais dois pontos aí. 4x0 no momento aí, pra, pra, pra Fliction. O jogo tá bom, velho, tá bem acirrada assim, eu diria, por ser contra uma Nux. Ligão também vai pro seu primeiro gancho, vocês vão ser seis pontos de gancho pro Fezada. Fezada. O pessoal tá escondido, tá mantendo mais stealth, a Shope, não, a Shope tá fazendo gerador. Fezada tá dando acampada, tem dois ganchos um do lado do outro, isso é bem bom pro Fezada, já que ele, por... Mantém uma pressão, olhando dois ganchos ao mesmo tempo. O Nurse, nessa distância, é um Blink só pra chegar dos dois lados. Teria que ser necessário um BT aí, pra ir salvar. Um BT ou duas pessoas. Vamos lá, tá até aqui perto, mas tá distanciando um pouco. Calma que tá terminando gerador, chegou a ser dentro de cinco por cento. Vai, vai pro seu, seu struggle, ou seja, mais um ponto aí pro Fezada. Tirou, eita, aqui o Tep conseguiu tirar, eu me travei. Tive que terminar o primeiro game, mas dois pontos de gerador. Blinkou na China, viu aí o Tep, eu roubo o Blink, Tep foi pra longe, muito bem jogado o Tep. Vai, provavelmente, vai acabar morrendo se ele não, se ele não proteger. Na verdade, se ele proteger, não. O pessoal até conseguiu dar uma recuperada na partida, o problema é três pessoas pra quatro geradores. Trancou o Aliquid Médico pra se curar. E vai, e morre. Primeira QW do Fezada, mais um ponto da QW pro Fezada. Será que vai conseguir pegar o Felpy? Tinha Dead Hard, conseguiu dar o D.H. ali, mais um tempo de Chase aí, pro lado do The Lost Survival. Tiraram mais um... Um muito bem jogado o Felpy, não voltou no Blink, tiraram mais um Totem. Totem de Exposed, mais um... Mais um... Mais um... Haunted Ground. Blinkou no Predict, conseguiu sair do Palette irritando. Se Claudette voltar agora, ia dar muito bom pra ela. Acho que ela não reagiu muito tempo, a mão da Nantes se virando, até porque deu pra ver. E Thiago vai pro seu segundo gancho. Viu o que o pessoal tá fazendo, fazendo um tirador ali. E Ramos provavelmente se prontificando pra ir salvar. Atrás da Kate ali, não conseguiu o Hit. Provavelmente deu os dois Blinks, só que ela tinha... Acho que ela tinha Sprint. E acabou que não conseguiu. Não conseguiu o Hit agora. Não conseguiu atravessar, errou ali a puxada do Blink. Tá querendo pegar a Kate. Achou ali, passando pelas paredes. Vai, conseguiu o Hit. Hum... Não conseguiu passar pela segunda pre... Na Preda. Conseguiu passar pela segunda pedra. Vai, conseguiu pegar a visão ali. Brincou na esquina. Brincou no Predict. E conseguiu derrubar. Não conseguiu derrubar, é... O Haunted acabou. A Kate conseguiu segurar até o Haunted acabar. Muito bem jogado. Vai cair agora. Ligão cai. E vai fornecer, acho que seu... Primeiro... Não, segundo Blunch pra... Com fatesada. Ligão vai pro seu segundo Blunch. Ele já tem a visão de alguém ali, eu acho. Na Claudete. Claudete machucada, fazendo gerador unsafe. Claudete, não sei se já usou o BH. Não tava na Chaser. Mas ali, acabou que o Fetizado errou o Hid. Ai, brincou na esquina. Hum, se a Claudete voltar agora, hein. Claudete, pelo visto, não gosta muito de voltar. Ela ia conseguir fazer mais um tempo de Chaser. Só que ela não se ia ficar pelo lado do Palette. E Felp. Morte. Dando mais um ponto aí pro Fade. Opa, o Stab. Achou ali os dois já. Provavelmente a partida vai... Vai encerrar por aqui já que ele... Se ele derrubar, ele vai eslugar. Errou. O Tep acabou, acho que não voltando. Deu uma perda de vista. Vai encher tudo. Vai brincar. Vai cair o Tep. Achou o Tep. O Tep tá até tentando quebrar a visão da Nuss. A Cat foi pro gerador machucada. Ele virou na Cat por estar machucada. Consegue derrubar. Vai deixar a Slug e vai atrás do Tep. O Tep tá ali só correndo. Virou na esquina. Vai pegar a visão pelo Palette. Vai brincar no Piregit. Nossa, que Piregit. O Tep conseguiu acertar. Consegue acertar o Tep. E... Não, acho que não tem muito o que fazer agora. Muito bem jogado o Tep. Ele tinha... Ele tinha Dead Hard? Não sei. Não parece que a gente tinha aqui em cima exausto. Nossa, o Tep tá jogando muito bem. Se a Kit conseguir se levantar com alguma surpresinha seria muito bom. É porque ela ia colar em gerador. A Nuss tá com um pouco de dificuldade pra pegar o Tep. Tá jogando muito bem. Acho que agora vai dar uma complicada. Não precisa ficar muito blink. Muito bom o Piregit do Feitizado agora. Consegue deixar os dois no chão. E que a gente não tem surpresa. Acabar ali um 4K pro Feitizado. Ele deve estar esperando alguma coisa aí. Vamos ter surpresa. Talvez vá usar. Dá uma palhetada na Nuss. Vamos tentar dar o Trot também aqui pra confirmar tudo. Tá tudo confirmado. É isso. Não faço nem nada ideia do que o Feitizado tá fazendo. Deu um click no... No W ali. Esperar o pessoal morrer no chão talvez. A Ramos conseguiu até que levantar e dar um Dead Hard. Vai dar uma escada mais aí na Chase. Mas acho que não tem muito o que fazer pra esse lado. Ah, ele achou que o Feitizado ia passar pelo pallet. Wtf, não entendi agora essa jogada do Feitizado aí. Tep não tá se debatendo. Tá lá, boa? Ah, o queijo morrer no chão agora. Ah tá, entendi. Entendi, tá explicado. Ah, ele esperou a queijo morrer no chão. Concude os nomes ali então. Tem que ser, dá uma olhada. Tá bom. GWP. Piramide. Show de bola. Tá, nasci... Crec no 7, mano. Nasci 1. Nasci crec no 7, tá? Eu nasci no... É, nasci 7. 7 Corrupt, 7 Corrupt. Tem Corrupt no 1, tem Corrupt no 1. Tem Andain. Me viu no Andain já, tá? 3 não tem do Corrupt. 3 não tem Corrupt. Tá, tem 2 não tem no 1. Eu tiro. Tá, calma aí, calma aí. Não tira. Melhor não, melhor não. Ele sabe que eu tô no 7, ele sabe que eu tô no 7. Ele me viu no Andain, mas tá me procurando. Tá, ele tá me procurando no 7. Ele tá me procurando no 7. Ele já tá fazendo 3. Aham, ele tá no 7 ainda, tá? Creio que ele brincou 8, mano. Tá, Corrupt a 1 e 2, tá? Mano, ele tá no 7 ainda. Tá no 7 ainda. Ele tá procurando no Corrupt. Ele tá subindo pro 4, tá? Tá, brincou. 3 tá sentendo. Tá segurando o link pro 1, tá? Me achou no 7, me achou no 7. Tô puxando pro 8. Empatamos já. Tá, tô puxando pro 8. Empatamos. Vou pegar o do 5. Ele acha que ele vai givear, tá? Giveou, giveou. Blincou 5. Peguei o do 8. Ele tá no Ray Leão do 5. Aham, startei 8. Tá, tá no Ray Leão. Tá no Ray Leão. Tá olhando pro 6. É, ele vai brincar 6. Blincou 6. Blincou 6. Vou pegar de prova esse no... No 8, eu tô no 8. Eu tô no 8. Vou pegar no 5. Vou pegar o 5. Vai fechar 5 ou 8? Tá, vou levar ele pro 3, tá? Fechou. Tá. Ah, nem foda, mano. Tá, suco. Já se garante pro save já. Fica calanguinho pro save. Tá, já vou pro 8. Eu vou pro 8 aí, Vani. Stanley, Stanley, Stanley. Onde ele brincou? Ah, brincou 2. 2, tá. Usa caixinhas. Não, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Só givea, só givea, só givea. Tá, agora não tá in. Tô passando pro save. Tô passando pro save. Tá, salva direto. Ele tá aqui no 8. Tá full 8, tá full 8. Stanley, eu vou dropar o kit. Tu vai pro 2. Tá, eu pego o Gen de volta. Eu pego o Gen de volta. Não. Tá. Vou pegar o 5. Tá, como eu tô em você... Opa, errou. Tá, vou pegar o 8 de volta, Fech. Tá, tá levando pro cobre. Acho que ele vai voltar pro... Não, tá comentando em tu, eu acho. Tá, eu tô resetando o 3. Givea, 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 givea. Vou pegar o Gen do 1 aqui, mais ou menos. Vou pegar o Gen do 1. Fechou. Eu vou puxar ele... Entre o 2. Entre o 4. Não, me giveou. Ele não comentou em mim. Tô no do 1, tô no do 1. Tô no 8. Presta o Lucerne. Acabou o corrupt, tá? Tá em mim, tá em mim. Peguei o 3, peguei o 3. Cai, cai. Cai no 3. Tá safe. Sem deliverance, né? Tenho, tá ativo. Fechou. Ele givea no gancho, pula direto, velho. Se ele voltar, entra a Locker. Tá brincando onde? Tá indo pro Vant. Lá no... Daí, não tá 40. Vamos tá 40. Tá, só do Releão. Acho que o Cico comita 8. 50 aqui. Se quiser vir no 1 comigo. Tá, ele vem em mim, ele vem em mim. Eu tenho em mim no 8. Pode vir. 50 no 1. Vou pegar 1 com o Feige. Suco tá aqui, Suco tá aqui. Suco tá aí, vou pegar 7. Fechou, vou pegar 7. Terminar aí, já brota 7 comigo. Na real, mano, termina 1. Tem um G no 4. Tá 9 comigo, tá? Tá, tá. Fechou de bola. Termina 1, já vem em direção ao 7. Vai ter um G no 4. Vocês já pegam. Claro. Tá bom. Esse aqui do... Ah não, vai... É, pega comigo aqui na real. Bora resetar o Suco. Eu tô quebro, tô broken. Bora resetar o Feige. Bora resetar o Feige. Bora resetar o Feige, Suco. Fica pro save, Vani. Vou ficar pro save já e garanto meu Deliverance também. Eu vou ficar com o... Ele vai me enganchar no... Vou continuar esse G aqui. Vai me enganchar no 8, no 8, no 8. Tá, eu vou fazer o save. É, tá perto do Gen, tá? Aham. Tá indo aí. Sim. Eu tô... Eu tô saindo daqui. Você tem kit, né, Stanley? Tenho. Fechou. Se cura. Eu vou direto pro... Tá. É, vai ser resetar no 6. Tô levando ele pro 5, tá? Tô levando ele pro 5. Fechou. A gente vai pegar 6, tá? Tá bom. Tá, eu vou me resetar safe aqui e tu pega 6. Então tô atendendo ele no 2, né? Aqui também tem. É, é hunted com o bagulho. Eu tô no 4 aqui com ele ainda. Ele pode ser devore, tá? Não tem devore, não tem devore. É hunted com o arruinar. Tamo no 6, velho. Quase 9 praticamente. Não, tá safe, tá safe. Ah, lá, 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 lá. Onde você tá, Su, que tá no Gen do 1? Tô no 2. 2, tá. Ah, deixa eu ver. Tá, vou me enganchar aqui perto do 5. Tá brincando no 4. Pera aí, 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 aí. Ele deu uma rodadinha no final, foi mal. Tá safe, tenta fugir, é, desaparecer, Stunner. Tá, ele vai comentar no Stunner, eu vou salvar o FaZe direto. 2, 50%. Vem salva? Eu salvo, eu salvo, ele vai comentar no Stunner. Tá, ele vai me tirar do game, tá? Wand tá mutado, Wand tá mutado. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Eu tô no 2. Ele vai me tirar do game, velho. Tá, bora pegar, bora pegar a Sage de volta, FaZe. Tô no 2, Stunner, cuidado. Tá trazendo ele pro Lug. Não, não, ele tá com o Mega 3, tá com o Mega 3. Qualquer coisa é cair no canto da parede, mano. Ele me perdeu, ele me perdeu. Nice demais. Voltou aqui, voltou aqui, voltou aqui. Vai com o suco lá, Stunner, vai pro suco. Tá, tá, tô aí, não, tô aí, não. Me resetar. Vem aqui, ó, vem pra 4 walls. Voltou, givou, 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 givou. Não, calma, se pá, ele volta, cuidado. Não, givou. Tá, ainda aí, eu acho que ele tá... Não, ele tá aqui no 6 ainda, na real. Bora, bora jogar devagar, bora jogar a Sage. Ele tá no 5, ele tá no 5, blinkou 7. Eu vou resetar o FaZe. Bora jogar, tranquilo. Chega aí, FaZe, chega aí. Calanguinho, 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 calanguinho. Tá safe, bora resetar aqui. Ele tem um trigenzinho, tá? Tá. O trigenzinho dele tá 6, 5 e 7, tá? É e 4, basicamente. Eu tô indo pelo fundo. Vocês não querem tirar totem? Não. É, ele tem hauntage. Tá, calma. Ô, FaZe, vem comigo pro 6. Não, tá comigo no 8, tá comigo no 8. Tô no 4, tô no 4 já. Tá, vou pegar com o suco, vou pegar com o suco. Peguei 6. Tá, tô no 5 aqui, mano. Na real, FaZe, eu vou pegar 5, pode trazer 6, tá? Se tu conseguir. Cara, você tá no 5? Guivou, guivou, guivou. Tá 6, tá 6 comigo, tá 6 comigo. Eu suco tá 4 aqui. Fechou, tá quanto 4? Tá comitando, tá comitando, tá comitando, tá comitando. Legal 4 com vocês. Tá comitando, tá comitando. Vou puxar pro 8, vou puxar pro 8. Tá comitando, tá comitando. Ah, vai guivar, tem no 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. A gente resetou pra cá. Tá, ele tá no rei leão, ele tá no rei leão, ele tá no rei leão. Ele tá vindo pra cá. Vocês conseguem terminar? Vocês conseguem terminar? Vocês conseguem terminar? Consegue, consegue. Eu tava mutado, foi mal, velho. Fechou, eu vou abrir 2. Ele pode ser nóis. Relaxa, suco, relaxa. Foi em ti, Stanley, foi em ti, Stanley. Beleza, beleza. Puxa 8, Stanley, puxa 8, puxa 8. O resto tá no portão do 4. O resto tá no portão do 4. Tá, Stanley, puxa ele pro 8 que eu vou abrir 2. O 4 tá... Eu vou abrir 2. Tá 70%. Ah, tá. Você vai acabar, suco? Tô abrindo 2. Consegui, consigo. Abre direto. Consegue isso aí? Boa, boa. Vai, Cotão, Cotão. 4 escape? 4 escape, velho. Testo no ED. Ele pode ter no ED, é. Mas eu saio, eu nunca saio. O Stanley saiu, o Stanley saiu. Nice, nice. Eu saio também. GG, GG, 4 escape. Nice demais. Você é, né? Você é, né? Você é, né? Você é, né? Você é, cara, velho. Vê o vídeo dele que eu muito buguei, velho. É, mesmo que a minha, mesmo que a minha. 4 escape, velho. Vamos que vamos, família. Nossa, mano. Não sei o que. Escorrega o quê? 7? Não tá lagado. Escorrega aleatório. Não, escorrega aleatório. Só acha um. Só acho um antes, tá? Eu nasci em cima. Eu nasci embaixo. Eu tô calanguinho embaixo. Nasci em cima, é no canto do mapa. Eu nasci... Corrupt. Ele é, ele é de console, esse porra. Tá. Eu tenho visão do... Tenho visão do escorrega. Mas eu não sei onde é que tá o banheiro. O escorrega vai encher de treta. Tá, achei o banheiro, tá? Já me localizei. Posso pegar um gem? Tá, ok. Eu tô no banheiro. Tá, guys. O banheiro tá open, tá? Achei totem, achei totem em cima. Pode tirar. Escorrega é 9? Escorrega é 9. Tá, escorrega é 9, tá? Achei totem em cima, posso tirar? Não tiro, velho. Tá, eu tô no banheiro aqui também. Eu não sei onde ele tá. Ele vem com rega é 9, né? Tá com você, suco? Tá, tá debaixo do escorrega. Tá, suco tá no 9 com ele. Usa a caixinha já direto, tá? Tamo no 1 aqui, fazendo gem. Me tem uma pavor nele. Ah, tô procurando gem. Achei gem aqui em cima, saiu onde eu tô. Tá, a gente achando, a gente fala. Tá com você ainda, suco? Tá, tá comigo. 1 tá 60. Vê se tem tinkerer. Não tem tinkerer. Ok. A gente termina 1. Tá, é espiritismo mesmo, né? Sim. Tá comigo em 1. Vem comigo aí, o Fade, pro 2, juro. Eu tô no 2, eu acho. Ali, juro, ali, ó. Calma, bora manter a esquina aqui. Mas tem um gem aqui. Tem gem no 5. Aqui, ele tá, você é no 2. Eu vou pegar aqui, coelho. Ah, não, você é Provis. Sim, eu vou pegar. Tá, pega lá, coelho. Tá, eu tô 2 em cima, né? Aham, 2 em cima. Eu não sei onde eu tô, mas eu tô em cima, gente. Você tá em chase ainda? Tô em chase ainda. Meu Deus, cara. Vou pegar um gem no 3 embaixo. Eu tô indo pro escorregador. Caralho, mano, incêndio. A gente acaba... A gente acaba 2. Eu juro, tô 3 embaixo, tá? Tá, já tô em 2, já. Mas não vem pelo canto, porque tá fechado. Vem pelo meio. Não pegou, no escorregador. Perfeito. Nice to chase, mano. Deliverance já consegue ir lá pra fazer o save? Eu sou o Deliverance. Corrupt já acabou, Corrupt já acabou. Dá pra vocês pegarem os 2 aqui, o 3, tá? Lítro, vem pro 3. Ele tá lagado. 3 embaixo, 3... Ah, já pega... Ah, fica aí, então. Tá safe, tá safe. Ele tá indo pra vocês aí, quem tá fazendo gerador na minha frente. Tá, vou... Explode já tá vazando. Tá, vou fazer o save direto. Ele errou o hitinho. Tá, eu peguei o gem mais ou menos no 7, tá? Em cima. Aham, fazer o save do suco. Tá, eu tenho o DS. Tá, tô indo pro... Pro 2 com ele aqui. Eu vou me curar aqui. Eu vou pegar esse gem desse lado aqui, suco. Tá bom. Tá, peguei um gem no 8, tá? 8, 9 embaixo. Ah, eu tô no 7 em cima, tá? Eu vou cair no 1, velho. Beleza. Tá, caí no 2 aqui. Ah, aí é 3, não? É 2 pro 3. É, ok. Tá, o meu tá surto, eu tô achando. Será que ele vai pra quem, mano? Aí é essa questão. Tá tudo fechado aqui, eu não tenho visão nenhuma, tá? Tá. Se ele tiver vindo, avisa o suco. Não fez isso pra nós. Tá, veio no meu, aparentemente. Tá, eu vou terminar aqui, suco. Tá, veio no meu, veio no meu no 7, tá? Tá safe, a gente vai comentar aqui, eu já salvo o juro. O juro tá onde? O juro tá no... Tudo 3. 3, 3. Já vai pro 7, suco. Eu faço o save, tá safe. Tá, tá comigo aqui no 1, tá? Aham, vou fazer o save, eu juro. Tá do lado da porta, né? 7 embaixo ou 7 embaixo do girador de Stanley? Não, não, eu falei pra você achar um gen aí. Eu falei pra você achar um gen aí, eu falei pra você achar um gen aí, isso. Eu não preciso pegar o do Stanley. Quer me resetar já? Aham. Tenta achar um gen aí, isso. Tá, ele tá no 1, tá? Ele tá no 1. Não comentou em mim. A gente tá resetando... Ele pode estar vindo pra cá, velho. Sim, relaxa. A gente tá resetando no 3 aqui. Nice. Nice. Mano, até so far, so good, velho. Bora pegar o 3 aqui, juro, já. Uhum. Pô, eu tava com o maior medo desse calanguinho, velho. Batata é mais main spirit que ele, velho. Exatamente. Chega aqui, juro. Tá comigo, tá comigo. Tá, vamos pegar o 3 aqui, embaixo. Tá, eu vou pegar o já que eu tava de volta. Uhum. Tá com você ainda, suco? Eu dei um sustinho nele. Ah, não. Ah, não. Eu quero ver esse não live. Nice, suco, caralho. 3,40. Ah, tô puxando ele pro escorregador de novo. Fechou isso, mano. 3,40. Ah, ok. Eu vou acabar o meu aqui, provavelmente. A gente termina aqui também. 60 já. É. Ah, eu fiz um sedex, perdão. Tá de boa, só passa. Boa, ele vem main, vem main, vem main. Ele vem main. Tá, ele vai fazer o 3 aqui. Vai fazer slug. Tá, eu acabo o meu, tá? Uhum. Stanley, vamos cantar outro gem pra fazer? Sim, sim, eu tô procurando. Me pegou, me pegou. Tá. Eu tô no escorrega. Perdão pela... É, isso aí fudeu um pouco, mas calma. Vou fazer o save do suco direto, tá? Tá, tá ok. Tá, o senhor tem gem. Tem gem no... Ele tem 3 gem, se pá. Guys, eu preciso falar um negócio. Mandaram lá no chat do... Do Paikin, que o jogo do Kalango tá bugado. Então, talvez, ele se comunique com você. Mas vai jogando. Ele devia ter... Tá com o estando, ele tá com o estando. Tá comigo no 5, velho. Não, não. Vou sair pra longe do 3 gem, tá? Vai sair, vem aí. Vai sair, vem aí. Eu tô num coelho. Eu tô num coelho. Eu tô num coelho. Eu peguei a gente em cima de vocês aqui, tá? Tá bom. Vou resetar o suco aqui. Eu me cura, eu me cura. Segura, tipo. Vou pegar o... Vou forçar a cash do armário. Cadê ele? Mano, ele não veio em mim. Não veio em mim. Give-o, give-o, give-o. Tem dois gemes um lado do outro, velho. Cara, eu acho que ele caiu no banheiro, mano. Que? Ele desceu, eu fiquei no armário. Ok. Ok, ele não tá comigo, não tá comigo. A gente tá 50 aqui, tá? Ele tá vendo, eu juro. Ele tá vendo, não. Eu vou pegar aquele gerador que tava avançado, né? Tá, ele veio pela estrada. Tem dois avançados no mesmo lugar. Eu quero saber onde... Você consegue me resetar, eu juro? Não, tá vindo pra nós, tá vindo pra nós. Vamos lá pra um. Tá, não tenho visão dele. Tá. Tá, engenho em suco? Não, suco. Ele tá aqui, velho. Tá, a gente tem que achar o último gem, mano. Tá, tem um gem em cima, um em cima do outro. Ele me achou, ele me achou. Sim, dois no três. Esse, esse, dois no três. Eu vou forçar o armário, vou forçar o armário. Tá, onde é o outro? Tem DS ainda? Tenho, tenho. Ele vai esperar. Três, dois, um. Acabou. Ele tá aqui na minha frente, olhando. Sai, suco. Sai, 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 sai. Boa! Bande, você é um deus, come meu cu. Força do do três aqui, velho. Tá, força três, força três. Tô indo aí pro três. Embaixo? Tá. Em cima. Em cima? Stanley tá aí? Não, não, não tô. Onde você tá, Stanley? Eu tô perto do... Pega três aqui em cima com nós. Você fez lanterna? Sim, sim, sim. Eu tava perto. Tamo três em cima, fazendo aquele gente em cima. Virou as goeiras, virou as goeiras. Virou brincadeira. Tá fez ano, juro. Tá fez ano, tá fez ano. Ele tá embaixo? Entra na minha. Entra na minha. Tá em você? A gente pegou três. A gente pegou três. Mano, qualquer coisa eu dou cat. Eu tomo cat pra dar delivery. Eu tenho delivery. A gente termina o suco. Não, não. Abre o portão. Abre o portão. Como com as caixas, o suco, mano. Suco, leva mais onde você puder, velho. Eu tô no meio. Eu tô no meio com ele. Pode morrer à vontade. Tá, os cara tá abrindo dois em cima, suco. Dois em cima tá sendo aberto. Eu tô indo na Steam falando sustinho. Dois em cima tá sendo aberto. É, dá pra curar aí. Eu ouvi barulho, eu dropo essa porra. Dei stun nela no phase. Ai, meu Deus. Suco, você consegue subir, mano? Eu tô em cima já, meu bem. Consegue vir pro dois? Não tem o deal dois. Eu tô correndo pra um portão aí. Ele pode ter no edge ainda, mano. É arriscado, velho. Abre o portão. Só abre, só abre. Abre e sai. É isso. Abre e sai. E sai três escape, foda-se. GG, mano. É isso, cara. Ó o suco no portão! Ó o suco ali, mano! O suco ali, eu vi. O suco ali atrás. Eu escapei, porra. Eu escapei, porra. Nem, ó. É foda, mano. Nossa, ele tava de barbecue, mano. Ele tá...